Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias aqui na sua TV Assembleia. Como você sabe, toda semana a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, entrevistando conselheiros, batendo um papo com procuradores, com auditores também, mostrando o trabalho do Tribunal. Esse trabalho é importante para você, telespectador, você que mora aí em todas as cidades do Estado de Goiás, sabe que o TCM está também ajudando a fiscalizar e a orientar as prefeituras e câmaras municipais. Hoje, no nosso programa TCM Notícias, nós vamos conversar com Vinícius Bernardes, que é secretário de licitações e contratos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Secretário, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa TCM Notícias. Prazer é meu, Lopes, mais uma vez estar aqui com você para conversarmos a respeito de todas as atividades do Tribunal. Secretário, nós estamos aí vivendo, logicamente, um ano atípico e a gente tem conversado sempre com os conselheiros, procuradores e auditores para mostrar para a sociedade como o Tribunal está lidando com esta situação e auxiliando as prefeituras e câmaras municipais. Na sua área específica, que ela é fundamental, de licitações e contratos, o que a secretaria está fazendo para que os prefeitos errem menos? Olha, ultimamente, o foco da secretaria, desde março, foi consolidar a iniciativa de fiscalização das despesas e contratações relacionadas ao enfrentamento da pandemia, que isso, no âmbito das contratações, causou um impacto geral muito grande. Houve uma necessidade, por parte dos tribunais de contas, de reavaliarem as suas atividades, as suas metodologias, para fazer esse acompanhamento da forma mais concomitante, mais presente. E, assim, possibilitar essa orientação que a gente tem tentado desde março, em virtude dessa circunstância de caráter excepcional que tem sido vivida. O governo federal baixou um decreto, lá no início, tratando essa questão como emergencial, que vai esse decreto até 31 de dezembro deste ano. Como é que vocês debruçaram sobre essas normas? E o que esse decreto trouxe para as prefeituras e câmaras municipais? O decreto foi declaratório da situação de emergência de saúde pública, para que essa repercussão se estendesse a todos os entes federativos. Só que, além dele, tiveram, hoje, tem duas principais leis que tiveram uma repercussão maior sobre as circunstâncias dessas contratações. A lei 13979 e também a lei hoje 14065 de 2020. Essa lei 14065, inclusive, é a conversão da medida provisória 961 de 2020. Essas duas normas, essas duas leis, elas trouxeram significativas repercussões na busca de facilitar, de tornar mais eficiente a busca das contratações relacionadas ao enfrentamento da pandemia. Consequentemente, elas tiveram uma repercussão de ampliação de possibilidades e também uma circunstância de viabilizar, não só as contratações relacionadas à pandemia, mas outras peculiaridades durante esse tempo de pandemia, ou seja, durante o período de vigência do decreto declaratório de emergencialidade de saúde pública. E o tribunal, vocês debruçaram sobre essas leis, né, e que é excepcional, como eu disse, vai até o dia 31 de dezembro. E o que que ela, de fato, alterou para as prefeituras e câmaras municipais? Bom, assim, as alterações foram diversas, em diversos campos, inclusive. A própria lei 3.979, que foi a primeira relacionada a essas circunstâncias, ela trouxe, reiterou diversas condições necessárias no campo das contratações públicas. Por exemplo, o dever de transparência, que foi potencializado dentro das previsões dessa lei. Já existia essa necessidade de publicidade, de transparência das contratações, contudo, em virtude da própria circunstância de excepcionalidade, houve essa necessidade de uma ampliação, como uma transparência absoluta, uma transparência que, de fato, evidencia todas aquelas relações contratuais entabuladas com o enfrentamento da pandemia. Então, essa é uma primeira situação. Além dessa circunstância, diretamente relacionada, houve as peculiaridades em relação aos próprios procedimentos de contratação, os procedimentos estatórios, os procedimentos de contratação direta. Por exemplo, buscando tornar esses procedimentos mais céleres, para se poder consolidar, chegar em uma condição de enfrentamento de uma forma mais rápida. E, além disso, poder... Algumas situações que repercutiram diretamente nesses procedimentos, como, por exemplo, uma condição de dispensa de licitação específica relacionada ao enfrentamento da pandemia, para bens, serviços, inclusive, de engenharia e insumos relacionados ao enfrentamento da emergência de saúde pública. A temporariedade, né, que foi colocada, essas especificidades relacionadas durante o período de vigência do decreto que declarou essa situação emergencial de saúde pública, dentre outras condições próprias dos procedimentos, como, além dessa condição de dispensa de licitação, alguns aspectos relacionados à celeridade do procedimento estatório, no caso do pregão. Então, existem diversas repercussões que podem ser citadas dentro dessas condições. Secretário, nós... Eu gostaria de chamar a atenção do senhor e do telespectador também do nosso programa TCM Notícias, que a gente passa aqui na TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, para mostrar a votação da primeira Câmara do TCM desta semana. Acompanhe. Em sessão remota que aconteceu na tarde de terça-feira, 1º de dezembro, com transmissão pela internet, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 91 processos da pauta 177. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente do TCM, conselheiro Daniel Goulart, e contou com as presenças dos conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo, e do procurador de contas Henrique Pandim. Foram aprovadas pensões a aposentadorias e julgados 39 balancetes. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal e revista a qualquer momento. Acompanhe ainda as redes sociais e o programa TCM Notícias. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, você acompanhou aí esta votação da primeira Câmara do TCM, e você que está nos acompanhando aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais. Nós estamos conversando com Vinícius Bernardes, que é secretário de Listações e Contratos do TCM, falando deste momento de pandemia, como as prefeituras e câmaras municipais, especificamente os gestores municipais, estão lidando com essa pandemia com relação à contratação neste momento terrível que nós estamos passando. Secretário, nós estávamos conversando sobre normas, leis, que foram ditadas neste momento de pandemia. Como o TCM, especificamente na área de Listações e Contratos, como o Tribunal está acompanhando a execução daquilo que está sendo feito no interior? Como eu falei, Luiz, de início nós tivemos que rever a nossa própria estrutura, né? Porque foi uma situação excepcional que impactou diretamente na nossa atividade. É, porque não tem uma fiscalização em conto, né? Não tem condições disso. E em outros aspectos, até porque os tribunais de contas, geralmente nós, unidades de fiscalização, temos um plano anual de fiscalização para ser seguido. Então, uma das circunstâncias foi, de pronto, alterar o nosso plano anual de fiscalização para mitigar essas situações de ir da campo, então as auditorias serem realizadas à distância. Com um aspecto relacionado diretamente ao enfrentamento da pandemia, essas contratações, nós passamos a fazer um trabalho de fiscalização concomitante, ou seja, nós passamos a acompanhar prontamente todas as contratações que fossem publicadas pelos municípios nos principais veículos de comunicação, diários oficiais, do Estado, dos municípios, jornal de grande circulação. E também, dentro dessa reestruturação, nós designamos servidores específicos, auditores de controle externo específicos, para diretamente atuar nessa fiscalização. E a demanda no início de março, nos primeiros meses, foi bem alta, hoje nós já temos uma quantidade bem inferior em relação a essas contratações. Possivelmente, em virtude dessa condição de alta de casos que está sendo verificada no âmbito do nosso Estado, nós vamos voltar a ter esse aumento, provavelmente, novamente, no âmbito das contratações relacionadas ao enfrentamento da pandemia. Que tipo de serviço a Secretaria faz de forma prática? Ela olha preços dos produtos que estão sendo comprados, é de remédio, é na montagem de UTI, na compra, porque tem muito recurso que é federal também, né? Sim, também. O trabalho realizado pela Secretaria, ela compreende todas as contratações de fornecimento de bens, prestação de serviço, não sejam relacionadas a obras de serviço de engenharia. A Secretaria de Listações e Contratos, o nosso âmbito de atuação, ele exclui as obras e o serviço de engenharia relacionado com as atividades da Secretaria de Fiscalização, fiscalizações e obras de serviço de engenharia. Inclusive, que a RTG esteve recentemente aqui com você. Então, assim, o nosso trabalho, no aspecto da pandemia, tudo isso que você citou seria de nossa atribuição, medicamentos, insumos hospitalares, prestação de serviço relacionados às contratações, especificamente no âmbito da saúde, locações, limpeza, tudo isso seria de nossa atribuição e está no âmbito das nossas competências. O que a Secretaria sentiu dos gestores? Eles estão, no primeiro momento, claro, lá atrás, em maiores dificuldades, aí o tempo vem passando, eles vão melhorando a forma de gestão, mas, de uma forma geral, como o senhor avalia o trabalho desses gestores? Olha, o trabalho dos gestores, principalmente no início, como você mesmo destacou, foi de certa ansiedade, de certa... um impacto muito grande causado inicialmente, por conta de todas as peculiaridades que envolvem uma circunstância como essa, que nunca tinha sido vivenciada. O nosso trabalho, como ele é voltado à verificação da precificação, à regularidade dos procedimentos, e o que nós pudemos perceber de início foi justamente o enfrentamento em relação a essas condições dos procedimentos de contratação, de modo que, muitas vezes, alguns atos acabaram sendo atropelados, algumas referências de preços acabaram sendo ultrapassadas e gerando, eventualmente, contratações prejudiciais às administrações públicas municipais aqui no âmbito do estado de Goiás. Uma outra circunstância é que, muitas vezes, a própria realidade do mercado, gerado também pela pandemia, ela impactou diretamente nos atos de gestão praticados pelos prefeitos, pelos gestores de saúde, etc. Houve uma oscilação muito grande de preço de mercado, onde se compraria, por exemplo, uma caixa de máscara cirúrgica a R$ 25,00, passou a ser comprar a R$ 100,00, a R$ 200,00, e agora, novamente, nós tivemos um recuo desses preços. Então, nós tivemos que enfrentar, inclusive, essas peculiaridades advindas da própria repercussão da pandemia em outras áreas de atuação, áreas econômicas, sociais, toda essa repercussão. Então, isso acabou acontecendo e refletindo também, de consequência, nas impropriedades verificadas nos âmbitos dos municípios. Secretário, nós vamos continuar conversando com o senhor sobre essas questões tão importantes que mexem no dinheiro do contribuinte, é o trabalho que o tribunal está fazendo para preservar os recursos municipais, que é muito importante. Mas, agora, eu chamo, novamente, sua atenção, telespectador, que nós vamos mostrar o trabalho do pleno do TCM desta semana. Acompanhe. O pleno do Tribunal de Contas dos Municípios julgou 70 processos na tarde de quarta-feira, 2 de dezembro. Foram analisados balancetes, acúmulo de cargos públicos e contratações. A sessão teve sustentação oral do advogado Diogo Crozara em processo de Buriti Alegre. Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente Joaquim de Castro, com a participação dos conselheiros Daniel Goulart, Sérgio Cardoso, Valcenor Brás, Nilo Rezende e Francisco José Ramos, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Irani de Carvalho Júnior e Flávio Luna, além do procurador de contas Henrique Pandin. Você pode rever a sessão no canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe ainda as redes sociais e o programa TCM Notícias todas as semanas na TV Assembleia, entrevistando conselheiros, procuradores e auditores. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, você viu aí a reportagem sobre a votação do pleno do TCM desta semana, os processos que foram aprovados, analisados pelo pleno e nós estamos conversando no TCM Notícias desta semana com Vinícius Bernardes, secretário de licitações e contratos do TCM, falando justamente sobre esse período de pandemia da Covid-19. E é claro, secretário, nós tivemos agora eleições em que sairão prefeitos e entrarão outros prefeitos e vereadores também. Qual tem sido a orientação do TCM neste sentido, para tomar cuidado que além da pandemia, nós temos agora mudanças de prefeitos e vereadores? Bom, Lopes, no aspecto de eleições, nesse último ano de mandato, início de mandato, esse pós-eleições, são diversas peculiaridades que nós sempre já chamamos a atenção dos novos gestores e dos atuais também. A Constituição do Estado de Goiás, ela traz a obrigação, por exemplo, de ser estabelecida uma comissão de transição. Em que sentido isso é relevante? No sentido de que as prestações de serviços públicos, ela deve ser contínua, né? E essa continuidade, ela alcança todas as atividades administrativas. O interesse público necessariamente é incompatível com o fundo de continuidade, com paralisações. Então, para se evitar uma repercussão negativa no início da gestão, o momento de ênfase por parte do tribunal, especialmente pela Secretaria de Listações de Contratos, é de que essa comissão de transição avalie as circunstâncias contratuais experimentadas por parte de cada um dos municípios. Em que ponto? No sentido de que, de se avaliar as contratações que estão em vigência, aquelas que demandam aditivação para que não sejam interrompidas em 31 de dezembro e, consequentemente, hajam repercussões negativas no início da própria gestão, para se manter essa continuidade que eu mencionei. as contratações que não têm condições de serem aditivadas, essas sejam reavaliadas no momento para que sejam deflagrados novos procedimentos licitatórios para que no início de janeiro já tenhamos repercussão significativa de manutenção da prestação de serviço, do fornecimento de determinado bem sem essa solução de interrupção que foi mencionada. Então, é o momento do atual gestor e do futuro gestor avaliarem, através dessa comissão de transição, as consequências de repercussão contratual no âmbito do município para se evitar descontinuidade. A gente diz que a administração pública é contínua, o que muda é só a gestão e, como dito, a administração pública, o interesse público, ele não admite essa solução de descontinuidade, de modo que a precaução no âmbito dos contratos administrativos é de se avaliar aquilo que merece ser aditivado e aquilo que não tem condição de aditivação, que sejam declarados novos procedimentos licitatórios para que sejam celebrados os contratos para o próximo exercício logo no início do próximo ano. Sim, no nosso programa da próxima semana do TCM Notícias, nós vamos trabalhar essa comissão que foi criada e que está sendo criada pelos municípios para fazer essa mudança de mandato de 2020 para a partir de 2021 e vamos trazer reportagens sobre este assunto aqui no TCM Notícias. E agora eu chamo a sua atenção para o trabalho da segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios. Acompanhe. Em sessão remota realizada na tarde de quarta-feira, 2 de dezembro, com transmissão pela internet, a segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 67 processos. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 180. A sessão foi presidida pelo conselheiro Nílio Rezende e participaram também o conselheiro Valcenor Brás, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Jr e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Com transmissão pela internet, a sessão pode ser revista a qualquer momento no canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe ainda as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia em entrevistas com conselheiros, procuradores e auditores. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, você acompanhou aí a votação da Segunda Câmara do TCM. Nós estamos conversando com Vinícius Bernardes, que é secretário de Licitações e Obras aqui do TCM, mostrando para você como a secretaria está trabalhando para preservar o seu recurso. Secretário, para finalizar, qual a expectativa do senhor do TCM em relação a 2021? Claro, ainda nós não temos a certeza de como se dará o final desta pandemia da Covid-19. Bom, dentro desse cenário de incerteza, a perspectiva é de indefinição para o momento, mas, contudo, a gente tem uma condição de tentar manter a fiscalização da forma como tem sido feita, de acordo com a própria demanda que seja gerada por essa condição que está sendo vivenciada. Então, dessa forma, de início, como não se tem um norte para a finalização pelo fim próprio da pandemia, ainda manter uma fiscalização direcionada especialmente sobre esses aspectos, contudo, sem deixar de lado os outros setores da administração pública, as contratações de serviços de outras ordens que não sejam relacionadas ao enfrentamento da pandemia. Seria um pouco de, nesse início de próximos exercícios, manter as condições que atualmente estamos e, à medida que a gente perceber, tivermos a percepção de que há necessidade de alteração na atuação do tribunal, isso vai ser feito conforme eu falei, de acordo com aquilo que estiver estabelecido no nosso plano de fiscalização. Isso para tentar direcionar nossa atividade para o que demande, para aquela demanda que seja mais relevante naquele momento no âmbito das administrações municipais de Goiás. O mesmo porquê, né, secretário? Há preocupação do tribunal porque nós teremos novos prefeitos em boa parte e também novos vereadores e esses vereadores, prefeitos e vereadores que estão saindo, que os prefeitos terão que depois acertar as contas com o TCM futuramente, né? Justamente, esse é um ponto muito importante, até porque o início de gestão, ele guarda muitas peculiaridades, em especial para aquele gestor de primeira viagem, vamos dizer assim, que está no seu primeiro mandato, sem a necessária expertise que muitas vezes envolve a gestão pública. Então, tem as suas peculiaridades em todas as ordens e no campo das contratações, especialmente, que muitas vezes, não só para o gestor, mas às vezes ele se cerca de uma assessoria com uma condição técnica, um pouco precária, o que pode prejudicar essa atividade. Então, é extremamente relevante essa situação de início de mandato, tem sim as suas peculiaridades e assim, a gente guarda a perspectiva de que esses gestores que, de fato, se propuseram a assumir esses cargos, estejam preparados, estejam resguardados e tenham no tribunal um órgão parceiro, um órgão orientador para que consigam fazer a sua melhor gestão e assim, dar continuidade aqui ao seu plano de governo, aquilo que entendem melhor para a vida dos cidadãos daqueles municípios. É isso aí que você tem falado, a questão da orientação, que foi também uma determinação do presidente, conselheiro Joaquim de Castro, que o tribunal se voltasse mais para a orientação do que a punição para evitar erros, porque depois que tem o erro, já fica mais difícil de consertar, né, secretário? Eu agradeço o senhor aqui pela participação do nosso programa TCM Notícias, com certeza voltaremos a conversar mais, porque isso também é de interesse da sociedade, da população, e o que nós estamos fazendo aqui da comunicação do TCM é levar esta mensagem para os gestores, que neste momento de pandemia, principalmente agora, é preciso ter cuidado com as contas. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço, Lopes, mais uma vez, ter a oportunidade de um bate-papo aqui com você, e fico à disposição para a gente sempre levar essa informação para todos os telespectadores do nosso programa. Muito obrigado, secretário. Olha, você que nos acompanhou, fique aqui com nossos canais de interação, ligue para a gente, faça a sua pergunta, estamos aqui para trabalhar para você, telespectador. Na próxima semana, nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias na TV Assembleia e também nas nossas redes sociais. Um abraço para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho